E aí rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu separei 5 coisas que vocês não perceberam no Bluestakes com Android 11 Vulkan. E são coisas bem interessantes para o futuro dos emuladores, como mais desempenho, velocidade e qualidade de imagem. Traduzindo tudo isso, mais performance. Salve rapaziada, quem tá falando ao Paz em TV? Mais uma vez a Bluestakes saiu na frente. Como vocês já sabem, a Bluestakes 5.10 já tá com Android 11, né? E com algumas coisas a mais que vocês passaram e nem perceberam. E a primeira coisa que vocês não perceberam é que o Android 11 ainda tá na versão beta. Ou seja, na versão de testes. Quer dizer que vocês ainda vão encontrar alguns bugs. Ainda não tá perfeito. Eles tão trabalhando em correções e tão vendo como o Android está se saindo. Se quiserem testar, é com vocês rapaziada. E se vocês ainda não sabem como colocam o Android 11 para tá testando, basta vocês tarem vindo aqui, ó. Vou tá fechando aqui o emulador pra vocês... Deixa eu fechar aqui. Vou tá abrindo aqui um novo. Vocês vão tá vindo aqui, ó, multi-instância. Bluestakes 5, multi-instância. Vão tá dando dois cliques aí em cima dele. Ele já tava aberto. Tá vendo aí? Ó, tá aqui já, ó. O Android 64-bit. E o Android 11. Caso vocês ainda não saibam, deixa eu tá excluindo aqui. Vou tá fazendo um novo aqui, beleza? Tá dando um deletar. Deletar. E aqui, ó, nesse azulzinho aqui, ó. Criar multi-instância. E aí vocês colocam aqui, instância nova. E tá aqui, ó. No-Guard 32-bit. Vocês clicam aqui na setinha. Coloca aqui, Android 11 Beta. Beleza? E clicam aqui em próximo. E aí vocês colocam aí a quantidade de núcleo que vocês querem. 2 GB. Beleza? 2 GB. Tá colocando aqui. Aqui, ó. Em resolução. Aí vocês colocam aqui, ó. Resolução do monitor de vocês. Tá colocando aqui. 1600 por 900. Esse aqui vocês deixam essa marcada aqui mesmo. Vocês tiram daqui, ó. De memória baixa. E colocam em equilibrado. O modo memória baixa é recomendado para jogar em várias multi-instâncias. Beleza? Só isso. Vocês clicam aqui, ó. Baixar. E já tá ali, ó. Baixando. Android 11 Beta. E aí é só esperar, rapaziada. Pronto. Terminado de baixar. Ele vai tá carregando essa barrinha aqui, ó. Criando. Beleza? Depois de já criado, rapaziada. É só vocês clicar aqui, ó. Começar. Beleza? Ele já vai abrir com Android 11. Tá vendo aqui? 5.10.0.1085 Android 11. Pronto, rapaziada. Abriu aí, ó. Já com Android 11. Beleza? Vai tá dando essa atualização aqui, ó. Concluindo atualizações do sistema. E aí vocês veem aqui, ó. Configurações. Tá aí, ó. Já. Que a gente criou. As de quadros. 60. E depois disso. Depois de criado o processo é padrão, rapaziada. E segunda coisa que vocês não perceberam, rapaziada. Foi essa nova opção Vulkan. Pode já até ter percebido. Mas vocês sabem a real função dele? Benefícios que o emulador pode trazer? Essa função foi uma das melhores coisas que o Bluestake já trouxe. Pra vocês verem que eles não tão de brincadeira. Cada vez mais eles tão evoluindo. Deixa eu então falar pra vocês a real função do Vulkan. E resumindo tudo. O Vulkan é uma OpenGL melhorada, rapaziada. Então o Vulkan veio para substituir a OpenGL. E não é só pros emuladores. E sim para os games em geral. Como diz no site da Adrenaline. Que eu vou estar colocando aqui agora pra vocês. Beleza? Tá aqui, ó. Que é a Vulkan. A Vulkan foi criada para ser a sucessora do OpenGL. E assim como o DirectX 12. É uma API focada em instruções de baixo nível. Com o objetivo de reduzir a Overhead. Não sei como é que se fala, né? Da CPU. Ou seja, aproveitar melhor de todos os núcleos de processador. Ao invés de jogar todo o trabalho em um dos núcleos. Ele usa como base a mantra que foi doada pela AMD. Na intenção de criar um software que possa se tornar um padrão para toda a indústria. Ou seja, ele trabalha com o sistema Windows, Linux e Android, por exemplo. Um marco que mostra a liderança da AMD no desenvolvimento de games. Há anos temos fornecido tecnologias que revolucionam o desempenho. Como o Async Shaders. Como ganhos tanto de desempenho como o número de objetos suportados. A firma especialista em hardware da AMD Brasil. A ideia do Kronos Grupo. Ao mesmo tempo, transformar o OpenGL num padrão que seja revelante para os principais games PC e Linux. E fornecer uma API que possa competir com o DirectX 12. Para isso, o Vulkan traz otimizações que ajudam desenvolvedores a diminuir os gargalos causados pelo processador. Ao se aproveitar melhor das capacidades de multitreading deles. O Vulkan nasce com a ideia de dar suporte a todos os ambientes disponíveis. Seja Windows, Linux, Android, MacOS ou iOS. Acredito que em breve teremos jogos com suporte ao Vulkan. A Steam tem trabalhado bastante na possibilidade de alguns títulos para essa nova API. Como vocês viram aí rapaziada. A Bluestake já saiu na frente né. Agora vocês já sabem o poder e desempenho que o Vulkan vai dar para os futuros jogos e atualizações nos emuladores. Terceira e última coisa rapaziada. Que vocês não perceberam nessa atualização. Como eu estou vendo, tem muita gente falando do Android 11 e esqueceram do Android Pie. Sim rapaziada, o Android Pie teve uma melhora considerável. Olha só rapaziada, no próprio site da Bluestakes, o que eles falaram. Ó, melhorias e desempenho foram feitas no Bluestake 5 Pie, desses 64 bits. Depois de muitos xingamentos, aqui está tudo o que mudou sob o capô. O uso de CPU reduzido em 20% e 40%. Modos de desempenho como Low Memória, quer dizer Memória Baixa e Balanceada foram adicionados. O que pode ajudar a reduzir o uso de memória RAM em 40% e 75%. E o que quer dizer essa melhora? Quer dizer que mesmo se vocês não tiverem um bom processador e pouca memória RAM. Ele vai ter o mesmo desempenho como se tivesse com um processador bom ou uma quantidade boa de memória RAM. É o que eu entendi rapaziada. Bom, essas foram as 3 coisas que vocês provavelmente não perceberam e eu tinha que trazer esse vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like e não esquece de se inscrever aqui no canal. Vídeos terças, quintas e sábados, às 5h15 da tarde. E um feliz natal aí pra todos vocês e um próspero ano novo. Agora eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, valeu e fui!